Aqui é o momento do zerinho, hein? Tem potência? Tá sobrando, amigo! Round 2 do nosso rolê aqui em Angeles Crest Highway, a estrada mais incrível do mundo. Depois de fazer o teu amarelo sofrer de passageiro ali na M3 Competition, agora é a minha vez de sofrer de passageiro aqui no Z. E ó, tá com cara de drifteiro esse Z aí, hein? Eu comprei pra eventualmente transformar no carro de drift, por isso que tá com carinha de drifteiro já. Então não anda muito de lado agora, porque na estrada aqui, se passar muito do limite, ó pra onde vai parar, ó. Ó o tamanho do precipício. Tá roncando bonito, tá o quê? Tá fuçadinho? O que que tem? Ele tem, então, descobri, eu descobri sem querer, eu queria um carro inteiro original, porque aqui lá na Califórnia você tem que passar o smog. Sim, que é o antigo controlado de São Paulo. Não pode ter nada no carro. Sim. Comprei o carro, o cara falou, ó, não tem nada. Olhei, 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 beleza, original. Descobri que tinha coletor. Ah. Então a gente já tá com alguns cavalinhos a mais. Boa, mas passou no smog mesmo assim. É do jeito brasileiro, passou no smog. Passou na bacia das almas. Mas agora tá com o intakezinho, e o melhor, é claro, que ele é manual. Sim. Então a gente consegue aproveitar tudo que o carro tem pra dar. Tá bonito o roubo? Principalmente porque o câmbio automático desses Zs era horrível. Sim, sim. Então eu não tinha como usar o carro. É. No Brasil todos os Zs manuais foram parar no drift já, né? Aqui você ainda consegue encontrar uns pra rua. Até porque tem muito mais aqui, né? Mas, Theo, me conta aí, como é que foi a sua decisão de vir pros Estados Unidos, cara? Então, como vocês sabem, já apareceu até no canal do Cássio, eu construí um carrinho de supermercado turbo. Sim, o famoso supermercado. Eu sou meio doido mesmo. Eu gosto de fazer essas coisas meio fora da casinha. Não sei, eu gosto. E no meio da pandemia eu tava pensando o que eu queria fazer, o que eu queria trazer pro meu canal no YouTube, o que eu queria vivenciar. E a minha irmã já mora aqui há muito tempo. Sim. Ela já é estabelecida aqui. Então eu falei, ah, vou passar um tempo com a minha irmã. Tinha passado dois anos de pandemia. Então, eu falei, ah, vou passar um tempo com ela, vou criar um pouco de conteúdo. Sim. Só que agora o plano é ficar aqui indefinitivamente, porque a cultura aqui é incrível, a cultura de carros. Comprei esse Z super barato. Sim. Quanto você pagou? 5 mil dólares nele. E agora você comprou um Mustang por 250 dólares, é isso? Então, essa foi mais uma das loucuras que eu fiz. Eu comprei um Mustang sem ver. Sem ver. Eu tenho duas fotos do carro. E as duas fotos, ele tá parado, com o pneu lixo. Então, eu comprei o carro em Miami e a gente tá em Los Angeles. Se tivesse me avisado, eu tinha trazido rodando, pô. Acabei de chegar de avião de Miami. O problema era chegar. Você vai voltar guiando ele, então. E vamos voltar. Vamos atravessar os Estados Unidos mais de 3 mil quilômetros com um Mustang que eu não sei nem se funciona. Cara, se você... Sem contar os imprevistos que com certeza você vai ter, Miami e LA é uma viagem de uns 4 dias, né? 3 a 4 dias. Bom, eu posso te passar alguma experiência que eu tive, que eu comprei uma van de 800 dólares, em que eu morei aqui durante 6 meses, e eu fiz 40 mil quilômetros com a van, cara. Ela me deixou muito pouco na mão. Ela terminou numa bola de fogo, né? E aí acabou de uma vez só. Quando ela acabou, ela acabou de uma vez só, mas ela foi guerreira, a Dodge Caravan, 93. Ela pegou fogo mesmo. Pegou fogo no motor, cara. E aí, por causa disso, o câmbio travou. Gastei meus últimos dólares pra consertar o motor, e aí andei mais 50 quilômetros com o motor consertado e travou o câmbio. Nossa. Mas, cara, um dos primeiros rolês que você fez aqui pra gravar, você acabou encontrando o rã do Veloz e Furoso. Como é que foi essa história? Cara, eu vou até botar uma corta aqui, porque pega no coração essa história. Eu tava na casa do Toretto, que é aqui em Los Angeles. As filmagens do primeiro filme são todas em Los Angeles. Virou um ponto turístico, né? Aquela casinha de madeira branca do Toretto, do primeiro filme, a galera visita aqui. Então, eu tava lá e tava terminando uma gravação que ia mostrar os lugares como que é estar hoje em dia, né? Inclusive, pintaram a casa de azul, que é um... Um crime. Um crime que fizeram. Aí, eu tava lá fazendo o vídeo, e o mercadinho do Toretto é do lado da casa. É uma quadra pra baixo. Que é o mercadinho que aparece no filme também. Que também aparece no filme. Aí, eu tava indo embora, passei lá o eclipse verde do filme. Sim. E o supra laranja também do filme. Igualzinho, eles perfeitos. Os carros estão assinados, inclusive. Sim. Aí, parei pra filmar aqueles carros. Eu juro pra vocês, se eu tivesse ido embora 15 segundos antes, e eu tava quase indo embora, eu não teria encontrado o Han. O Han chegou no RX-7 também, o RX-7 do Toretto, do filme. Chegou com o Civic preto. Mas o que que tava rolando? Era uma gravação? Eles estavam gravando um programa de televisão, que ainda não tem nome, eu perguntei pra eles. Sim. É secreto, mas é um programa de televisão que o Han... Agora não é mais o que a gente mostrou. E aí? E aí, eu fiquei em choque. Sim. Não parece real até agora. E trocou uma ideia, ele é gente fina? Muito gente boa, muito gente boa. Ele falou do 350, falou, ah, esse é um ótimo carro pra você conversar, pra você entrar no mundo do drift. O cara foi muito gente boa. Tinha, ó... Foi juntando uma galera, né? Porque tinha todos os carros do Velocity Furious, o Han. E ele atendeu todo mundo, conversou. Nossa, muito gente boa. Isso é uma coisa muito louca de Los Angeles, assim. É... Que a gente até não tem muita noção aí no Brasil, mas pra você ter uma ideia, cara. Eu vim cobrir um X Games quando eu morava aqui, né? E foi o ano que o Pastrana... Tá no meu livro essa matéria. Foi o ano que o Pastrana fez o Double Back Flip de Motocross Freestyle. E o Colin McRae disputou o... Era a estreia do Rally no X Games, né? Eu vim. Era um frilo pra Subaru. O Colin McRae capotou e terminou em segundo mesmo assim. Então foi um baita do X Games. E aí na festa após, como eu tava de convidado no suado e tal, eu tava num camarote legal na festa após, né? Aí tô eu ali de bobeira no camarote no sofá. Chegou. Dá pra apertar um pouquinho? Dá pra sentar com você aí? Sabe quem era? O Stevele com a namorada... Nem sei se era namorada, na verdade. Tava com o cara de sabina que ele tinha pegado naquela noite. O Stevele do J.C.S. sem camisa, com a camisa... Sabe de brincadeira. Camiseta enrolada na cabeça. E a Lindsay Lohan, mano. Sabe de brincadeira. Foi vinha que tava, cara, ela tava no auge dela como sex symbol, digamos assim. Sentou do meu lado no sofá a Lindsay Lohan. Fiquei espremido no sofá entre a Lindsay Lohan e o Stevele. É mais ou menos isso, né? Você foi dar um pulo ali na casa do Toretto e tropeçou no Han numa gravação. Isso é muito Los Angeles, cara. Muito, muito. E você fica muito em choque porque você não tá esperando. Você tá lá, tô aqui no mercadinho e tal. Do nada o negócio, você fala, cara, eu não acredito que eu tô aqui. É muito, muito Los Angeles. E quais são os próximos passos aí do canal, além do Mustang de 250 dólares? Cara, vai ser muito engraçado. Tá boa. Você vai se fuder muito trazendo esse carro de Miami pra cá. Vai ser engraçado. Vai jogar um conteúdo legal. Pra vocês terem uma ideia. Você falou que a viagem demora uns quatro dias, né? Sim. Eu já estou programando, planejando que a viagem vai durar duas semanas. Sim. Por quê? Até porque é o jeito legal, né? Vai, dura três, quatro dias se você vem no pau pra coisa. Mas o legal é você parar nos lugares, conhecendo. Para no meio do deserto porque o Mustang quebrou fica três dias. É assim. Sem água, né? Eu fiz, cara, nesses seis meses com a van, eu fiz 40 mil quilômetros e 23 estados. Até hoje, até porque os Estados Unidos tem 50 estados e o Brasil só tem 26, 26 ou 27, né? Eu conheço mais estados americanos do que brasileiros que você não sabe. Aqui é o momento do zerinho, hein? Tem potência? Tá sobrando, amigo. O bom também é que aqui o pneu é mais barato do que no Brasil, né? Dá pra dar essas brincadas ao fundo. Dá pra dar essas brincadas boas. Em que pé está o projeto aqui? Vai virar um carro de drift mesmo? Vai virar, eu comprei esse 350 pra isso. Tipo, sempre foi um sonho meu fazer drift. Só que como eu estou começando por enquanto, lá no Brasil as coisas são... Olha essa fumaça. Lá no Brasil o negócio é complicado. Aqui eu consegui comprar esse carro por 30 mil, então já é um começo muito bom, o motor dele está bom. Vou até abrir a janela aqui pra... Não está saindo a fumaça. A fumaça não dissipou. Você pegou que ano ele? Ele é 2004. 2004, com quantos quilômetros você pegou? Ele está com 163 mil milhas. Nossa. Mas isso é uma coisa importante, até falei em outro vídeo aqui da Trip. Como as distâncias são muito longas aqui, Los Angeles é uma cidade imensa, muito espalhada. O que no Brasil é normal, você ter um trajeto de 5, 10 quilômetros pra ir voltar do trabalho. Aqui é muito como você ter 30, 40 quilômetros. Então, o carro com a mesma quantidade de anos de vida, ele normalmente é bem mais rodado do que o equivalente no Brasil, mas ele é bem rodado. Ele é rodado aqui, nesse tapete, sem buraco. Aqui em Los Angeles não tem neve, é um tempo seco, os carros se preservam bem melhor. E o pessoal normalmente anda o tempo inteiro a 60 milhas na estrada, piso, é muito menos ando e para, liga e desliga. Então, são trajetos maiores, mas constantes. E do jeito que você pegou ele por 5 mil dólares, teve que fazer alguma coisa assim pra sair andando ou já estava do jeito que está agora? Nada, está igualzinho, está igualzinho. Já peguei com o capô, com as lanternas, inclusive o motor tem 163 mil quilômetros, mas o motor já foi refeito. Sim. Eu tenho todas as notas, tudo. É, 163 mil milhas são quase 300 mil quilômetros. Nossa Senhora. Lá no Brasil é impensável você comprar um 350 de 300 mil quilômetros. Primeiro que não existe um 350 de 300 é rodar de estudo, ninguém tem coragem de rodar de estudo, mas outra, um carro de 300 quilômetros no Brasil, você já está falando em refazer motor sempre, né? Aqui talvez sim, talvez não, enfim, mas o importante é que o potencial está aqui. O plano é botar um kit ângulo, botar um banquinho melhor, ou hidráulico e começar a treinar. É uma coisa que eu queria fazer muito, inclusive eu queria perguntar pra você como que foi, porque você recentemente começou a competir lá no Brasil, né? Sim. E eu queria perguntar, eu queria pegar um pouco do teu conhecimento pra saber o que foi mais difícil pra você começar, pra você, tipo, pegar a manha, assim. Não, driftar um carro é relativamente fácil, né? O difícil do Ultimate Drift é realmente você cumprir os outside zones, os clipping points, né? Uma coisa que muita gente conhece o Drift casualmente, não saca que o Drift ele é como se fosse, entre aspas, uma competição de obstáculo. Você tem que percorrer a pista de um certo jeito e nunca é um jeito simples, né? É desenhado pra ser desafiador e também, principalmente, as batalhas, né? Depois que você já está com a mão do carro, já está com a mão traçada, você fazer isso sem visibilidade, porque você está atrás de alguém com a fumaça, ou tendo outro carro aqui gritando no seu ouvido, tirando a sua referência do seu próprio giro, do seu rum, esse é o grande desafio, né? Foi o que eu imaginei. Ah, o outro, né? Porque além disso, você tem que ficar perto, você tem que cumprir a outside, inside, tem que acompanhar a velocidade do outro, então se o outro tem mais cavalo, você vai ter que forçar mais a barra do teu carro e tal. Mas, olha, já põe na tua agenda aí que a gente aqui em Angeles Crest está bem pertinho de Irwindale, né? Que é um autódromo que é meio que o pico mais clássico da Fórmula D, né? Um dos maiores eventos de drift nos Estados Unidos acontece aqui, bem pertinho do Irwindale. Legal demais, Theo! Eita, nós pegamos um pedaço de carro aí. Se quiser dar uma estricadinha aí pra gente curtir o rombo do V6, vamos até baixar o vidro. Tá chique do último! Deixa o like aí, se inscreve no canal, se inscreve também no canal do Theo, segue o Theo aí no Instagram pra acompanhar as perifécias desse brazuca aqui, perdido na gringa, que tá legal demais. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço!